A semana começou com mais oportunidades para quem está na busca por um emprego. Uma ação da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social levou recrutadores de empresas parceiras para 43 agências do CINE em todo o estado, para que os candidatos pudessem fazer entrevistas na hora e, quem sabe, conquistar uma vaga. O CINE, dentro das comemorações do mês do trabalho, possibilita que a gente, através de uma ação como esta, possa oferecer oportunidade às pessoas. São mais de 2 mil vagas hoje à disposição nas agências FGT CINE. Então, a gente fez todo um envolvimento, uma mobilização das nossas agências, dos nossos servidores, para que a gente possa acolher as pessoas que necessitam de uma oportunidade de trabalho e encaminhá-las para que elas consigam um trabalho o mais breve possível. Quem se encaixou no perfil procurado pelos empregadores passou para uma segunda etapa de avaliação, que será realizada na própria empresa. Segunda-feira, para quem está procurando emprego, é dia de renovar o ânimo e correr atrás. Foi com essa energia que o Anderson acordou hoje e parece que deu certo, né Anderson? Tudo certo, tudo bom. Como é que foi ali? Tu foi fazer uma entrevista? Foi bacana? Foi bacana, foi bom. Tu já sabia da ação que ia acontecer aqui hoje? Já, já sabia na sexta-feira, fiquei sabendo. E aí tu achou que era o momento da tua oportunidade? Sim, eu achei, né? Eu vou segunda-feira lá, fiz essa oportunidade de emprego. Além das entrevistas, as unidades que promoveram a ação também ofereceram orientação profissional e dicas para a elaboração de currículos. Tudo para que os candidatos fiquem mais perto da tão sonhada colocação no mercado de trabalho. A busca de emprego tá difícil. Eu tava até desistindo, né? Mas a gente não pode desistir nunca. Mas desde que saímos daqui de empregado, tá bom. Tchau! 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 Tchau!